Lembrando também que o Datena disse que não se arrependeu do ato que cometeu ontem, né? Em outro trecho, o Datena disse em nota que Pablo Marçal precisava ser contido com atos e que embora não seja a favor do uso da violência, espera ter lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade sendo tratada com tanto desprezo e desamor por alguém que se propõe a governá-la. O Pablo Marçal registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria e disse que vai pedir a cassação do registro de Datena. A polícia abriu um inquérito para investigar a agressão e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo repudiou qualquer tipo de ofensa ou violência entre os atores do processo eleitoral, incluindo aí os candidatos. É isso, Joel. Ok, Karine. Obrigado, minha amiga. Eu tomei conhecimento dessa notícia hoje pela manhã porque não acompanho nada envolvendo política. Sou bem avesso, bem distante disso. Acompanhei, claro, com surpresa, recebi um monte de mensagem e tal. E é o seguinte, eu estou dando essa notícia aqui porque eu não brigo com a notícia. Diferente de muita gente, eu não brigo com a notícia. Se a notícia é fato, será noticiado aqui no Brasil, gente. Mas eu me reservo no direito de não comentar. Porque quando você é parte da notícia, você pode fazer algum comentário tendencioso, alguma coisa assim. Igual o juiz. Você já viram o juiz? Quando ele recebe uma causa em que ele conhece algum dos envolvidos, ele se declara suspeito e passa o caso para um outro juiz. É a mesma coisa. Recebi o caso, noticiei aqui para vocês e me reservo no direito de não comentar. E não comentarei, mesmo porque nós temos aqui muitas pessoas preparadas para tal. Vocês vão acompanhar os dobramentos do Jornal da Band e tantos outros jornais. E vida que segue. Não acompanhei esse debate porque não acompanha nenhum. Nem o da Band eu acompanhei. Eu só acompanhei o pré-governo do estado de São Paulo, o outro, porque eu trabalhei nele. Por isso que eu tive que acompanhar. Agora, se depender de mim, me interar de coisa de política, essas coisas aí, eu não vou ligar TV, não vou ligar rádio, coisa nenhuma, porque eu não curto esse meio. Não gosto. É um distanciamento que eu aprendi a ter com o passar do tempo. Não curto. Não curto, absolutamente. Então, mesmo porque, nesse caso em si, não comentarei absolutamente nada. Porque, como disse a vocês, eu, de uma forma ou de outra, faço parte da notícia, não é? Porque aqui nós temos o meu pai, não sabemos bem disso. Vamos seguir, Karine, muito obrigado.